Vem com a gente, Pain contra Kaboom, jogo 1, tá valendo! Eu posso lane-gan Kweiser, 140 para Drake. Não, 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 não. Você pode não tentar, porque o Renato deve usar E4. Aham. Eu vou pegar esse blue e o Luke Kweiser. E4. Eu acho que eles recallam agora. Eu estou aqui, ok, Kweiser? Aham, aham. Não tem E, Kaka. Aham, eu posso matar, quanto para E? Eu posso matar. Agora, Kaka. Agora. Kiko, Kiko. Eu posso matar ou não? Nais, galera. Renato, não tem playstyle. Já vamos topside, ok, Kuri? Nós podemos matar lá ou não? Nós podemos, nós podemos. Eles tem TP também. E você ulti ele? Renato... Renato, eu vou matar. Renato, eu vou matar. TP, TP, TP. É bem. Nós temos ulti. É bem, é bem, é bem. Nós podemos olhar, nós podemos olhar. Calma. Lá. 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 Eu quero atacar, eu quero atacar. Eles têm flash, ok? Essa fight não é fácil, galera. Ok, só começar, só começar. Eu posso falar com Draven, ok? Kaka, 1500. Agora, 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 agora. Olha o Nekton. Eu estou olhando. Trata a linha primeiro, galera. Trata a linha primeiro, né? Ok. Kite back. Oi, mano. Kite back, 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 back. Não é muito, Kite. Não die para Draven, só. Quer hitar a Nash, Kaka? Acho que não, mano. Acho que não. Tu não tem lance. Eu quero, eu quero, eu quero. Renato, não stun. Ah, o hit é ele, ele. Renato vai, Renato vai. Nice, termina, Kaka. Olha o Nekton. Olha o Nekton, olha o Nekton. Olha o Draven, galera. Olha o Nekton, olha o Nekton. Kite rel, galera, Kite rel. Kite a kill. Kite a flash. Nice, guys. Deixa eu vir. Eu estou aqui, olha o Nekton. Apenas poke, Apenas poke, Apenas poke. Apenas poke, Apenas poke. KK2K. KK2K. Agora, 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 agora. Renato, 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 Renato. Renato não flash. Eu acho que vamos voltar. Ok, 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 vamos voltar. Eu estou morto, ok? Eu acho que estamos mortos também. Wizer, pode ajudar ou não Wizer? Eu posso TP também. Escrever a posição. Olha. Eu amo a Nekton. Guys, eu tenho flash, eu tenho flash. Ok, eu tenho flash. Ok, eu tenho flash. Renato, 1 HP. Eu acho que vocês podem ganhar. Jovem bot side, Wizer. Ah, eu morro. Eu morro, galera. Renato, atrás, galera. Save as condições. Save as condições. Não flash. Renato está vivo. Ah, eles TP. Você quer usar Karma? Não, 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 não. Viver, viver, viver. Vamos... Viver, 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 viver. Viver, 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 viver. É, mano. Acho que tava muito bom, velho. Acho que dá pra tu roubar, o Kaká. Just get confidence to fight. Go damage, go damage, go damage, go damage. Nice! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Just look for fight Titan next time, ok? Yeah, I think so, guys. We should be advantage of fight, guys. Look TP, look TP. Look Renato, guys. Look Renato. Look, look Zoli, Zoli. It's good, it's good. Hell, hell. Java, Java. Frontline, frontline, frontline. Guys, kill their front, kill their front. We don't lose, we don't lose. Ok, ok? Be careful. Renato flash. Relato flash on me. I'll beat TP, guys. I'll beat TP, guys. I'll beat TP, guys. I'll beat TP, guys. Draven, Draven, Titan, Draven. Draven, no flash, I think. I can't die. I can't die. Nice, nice, guys. GG. Nice, guys. Nice, guys. Nice, guys. Que joguinho, hein? Oh, mano. Jogo fraco, velho. Mas foi muito lento esse jogo, velho. Guys, team fight is not hard. Just front to front and see angle after, ok? Yeah, I think so. That's it, my friends. So come with us. Jogo number two. Kaboom vs Pain. Because... It's going! We have a wave. We can hit Drake together. Wave is far. I think we can hit Drake together, right? He can't slash. He can't slash. Guys, they're releasing me? Just wait, just wait. I'm doing Drake, ok? We did a good trade bot side. We can't start. You think we can do, Kaka? I think so. You guys wanna fight? We can fight too. We turn here then? I have no flash, guys. They wanna come on me. I can look. I have a flash, Jin. No, no, segura. Back, 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 back. I think it's bad. They're joining flash? They're joining flash, yeah. Uh-huh. Ah, my bad. I'll match mid fast, okay, Kaká? Guys, Lucian wants to go his item, okay, guys? Oh, they engage on me, okay. Lucian's going, Lucian's going, Lucian's going. I don't think it's good. I don't have ult, guys. Kai to back, Kai to back, Kai to back. Oh, maybe. Kai's dead. Joga ela pra cá, não. Consegue? Ela vai me dar um Henrique na boca. Oh, aqui, tu consegue chegar nela? Uh-huh. Tô indo. Continua paitando nela, Kaká. Na Karma. Now we can go, guys. Parece que não dá. I'm ready to reset and TP. They're doing now, guys. They start. Lucian's mid still. I'm looking mid. Uh-huh. Guys, I reset and look for TP and in mid. Jin be ready, Jin be ready. Careful here. Careful both sides. Jin be ready. I'm going here. Uh-huh. I die, I die, I die. Jin, I TP behind. Play with me again. We TP behind. Look, this Karma, no flash, Karma, no flash, guys. Karma, no flash. Stay TP, just back. We can't do something. We can't do something. Just back. I'll check now. They're... Okay. Half HP still. I Charm Karma. It's low, guys. It's low. I don't have ulti. Karma is doing a lot, guys. Look, this Karma, no flash. Can't look. Can't look. We can't look. We can't look. I can't go. Karma, I die. Play slow, play slow. Let me reset TP. I can't go. I die. Karma here. They just want to chunk. Can you go? They want to chunk. Just back a bit. Look, Sejjjjjjjn. Sejuani um pouco. Sejuani está morto. Cama no flash, ok? Eu não tenho UTI. 3 segundos para minha shine. Sejuani está morto, galera. Olha, eles querem chank aqui na frente, ok? Se ele vira, eu vou lá. Eu vou lá, UTI. Lucian, Lucian, não é muito bom. Não é muito bom, galera. E em 1 segundo. Nice. Cama atrás. Cama atrás. Ai, 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 ai. Que arma aqui. Mas nós não podemos ir assim, não? Mas o jogo do anime é difícil, sabe? Mas essa é a pior chance que nós temos, não? Se ele acerta, talvez. Não, pô. Eu não consigo matar ele. Não, eu não consigo matar ele. É tudo bem, galera. De qualquer forma. É hora então de saber quem fica a um passo da próxima fase dos play-offs do CBLOL. Vim com a gente mais uma vez, porque... Tá... Valendo! Ele deveria ser 3x2, mas eu acho que... 2 segundos, minha Q. Seja no ult. 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 Eu estou procurando calma aqui. Tem HP, tem HP, mas eles são dois lados. Eu posso olhar esse cara. F***. Esse cara não ult. Eu o aclaro. Pode matar ele, Kaká? Nice, Kaká! Nice, p****! Vamos! Nice, Kaká! Nice, Ita. Kaká, me pôr. Ornn aqui, galera. Ok, Ornn aqui. Nice, nice damage. Nice, Jin! Nice, Jin! Really nice. F***! Be ready, be ready for a fight. É um hit ali, Jin. Jin quer do open fight, guys. Jin quer do open fight and I'll be so far away, ok? Seja no ult. Seja no ult. Seja no ult. Seja no ult. Karma top. You guys can get. You guys can get. Karma top, guys. Kill Ash. Nash, Ash is dead. Eu posso ir, Kaká. Help me to back. I don't think we can back. I'm dead, I'm dead. Help Kuri. I have a position. Oh, kill this guy, kill this guy, kill this guy. Kill Arnn, guys. Nice. É isso, p****! Abri fight, mano. Nice, Kaká. Nice, Kaká. Nice, Kaká. Now we're gonna have more tempo, guys. I think we can hit, guys. To make the situation. Yeah, I think so, I think so. Can you look for... Yeah, guys? Back, Jin. Look here, look here, look here. Nice, Kuri. I can't go, ok? Ash dead, I can't go. I'm out, guys, I'm out. Play slow, I'm out. Play slow. Back, back a bit, back a bit. We try this every time, ok? Every time. They are going botwazer, looks like. Karma going, Karma going. Karma is on move. But they can't kill you, no? I can TP too. Ok, if they overchase, you can look for TP. I'm watching, Aja. A gente pode matar Karma. We're down here, ok? Calma, 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 calma. We are moving, we are moving. Save CD for Karma, I'm going. Got it. I'm looking to go. They are moving too. They are moving too. They are for kill, kill. I'm looking for Dreame. I'm out. No flash, no flash, no flash, Jin. No flash? He's dead, he's dead, he's dead. My W one second, Jin. My W one second. Oh, look, 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 Kaka. I can kill, I can kill. I keep him behind, guys, keep him behind. No game, no game. I keep him, I keep him, I keep him. I keep him, I keep him, I keep him. I think so. Let's GG mid, GG mid. There's wave? Let's GG mid, guys. But you can also hit something. Put a ****. That's ****, man. Let's go, ****. Let's go, ****. Let's go, ****. This is a game, guys. You understand? You understand? You understand? It's time. That's it, my friends. Come with us for another game of the series. Is it going to end now? Is it going to end now? Is it going to end now? Because... It's going to end. We lose a Ryuta, okay? I'm not sure if we lose. I can push and go mid then. I'm doing red. After red, I can lose. I'll go, I'll go, okay guys? I'll fight, I'll fight. I'll go, I'll lose. I'll lose. Whyzer lose. It's not a combo, it's not a combo. I'll go away. I'll go. They're not the flash, guys. It's a good fight. Bаль, I'll go. I can't wait. I'll go up. No E. Has he? No E. I'll go up. I'll go away. Nice, guys. Kaka, you play a lot. Wow, ****. My butt is just buff. Yeah. I've got to a wave of mid, I've got nothing to get out. We can dive one here. For sure. Ready, go top for sure. Let's go, okay? Eu vou tentar, Wizer. É bom o time dele, eu vou lá. Baros em ambos, tá bom? Você pode matar, você pode matar. Eu vou te dar na parede. Eu vou te dar na parede, galera, ok? Baros lá, vai, 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 vai. Eu vou noo, vou me pegar mais. Eu posso buscar, Kaka. Não, 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 não. Boa, Coori! Você joga muito bem, realmente. Eu vou ficar lá e voltar. Vem. Ele vai noo, ok? Ok. Taitan, você pode combater? Eu estou procurando, eu vou. Eu posso fazer. Eu estou procurando, eu estou procurando primeiro. Eu quero ir para ele. Sem flash desse cara, Kaka. Lopei, Kaka, eu vou. Nice, cancel, cancel. Nice, Kaka. Eu vou, eu vou. Ok, galera, eu vou. Eu tenho ele em 2 segundos. Olha, eu o slow, eu o slow. Talia não tem flash. Para o sumo vinho, galera. Para o sumo vinho. Ele é Rakhan. Sem flash. Nice! Back on time, Kuri. Talia no bot, talia no bot. Eu uso flash. Gente, eu sou Lilo. Feche o Rakhan, Kaka. Back, 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 back. Eles não têm chance. Eles não têm chance. Vocês podem olhar aqui? Não, não, não. Vocês podem olhar. Oh, Varus, Varus, Varus. Não consegui ir. Matei ele. Come in, come in. Nice. Ranked não tem flash. Nice, p****. Nice, galera. Olha isso, olha isso. Isso é enorme. Eu vou em mid. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Back, 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 back. Ai, dai, guys. Esse já tá vendo TGP não, p****. Olha um pouco, Titan. Ok. Guys, não diem. Não diem, não diem. Não diem, não diem. Ok, não diem. Porque eles vão ir para o Baron, galera. Eles não estão indo. Eles estão indo. Eles estão indo. Eles estão indo. Eles estão indo. Cai, Takaka. Tu morre, né? Tem pé? Não, não olhe para o final. Guys, Barus, 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 Barus. Agora, agora, agora. Play slow, play slow. Olha o que você quer, né? Olha o Titan, olha o Titan. Ah, talvez eu back uma vez. Olha esse, Barus, guys. Barus, realmente mal condição, galera. Realmente mal. É uma luta, é uma luta, é uma luta. É uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Olha aqui, olha o Jhin, galera. Olha o Jhin, olha o Jhin. Obrigado, Anetion. Eu acho que JhinKadu está morto. Eu vou, Titan. Ah, realmente? Só a luta. Akin, 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 akin. Ah, cara. Ah, o KGG? Não acho que so. Clear the win, clear the win. Ah, mano, eu meio que mal. Veigo está atrás, ok? É Renekton, aqui. Eu estou olhando aqui, não? Velo não W, galera. Eu tenho Varus, eu tenho Varus. Espere, Cudi. Não, só, só, só. Olha Varus com Varus. Varus não HP. Varus die, Varus die. Varus die, Varus die. Renekton, Renekton, Renekton. Eu vou W, eu vou double Renekton. Ele está slow, ele está slow. Eu não posso morrer, ele está slow. Ah, ele está slow. Veigo está indo, Veigo está indo. Veigo não tem flash. Reset and come back. Reset and come back. Reset and come back. Eu vou BTP. Eu vou BTP, ok? Eu tenho tempo, só relax, ok? Eu tenho control, eles não tem vision, ok? Viego não tem flash, mas Viego não tem flash, ok? Guys, ouvir, nós vamos kick Viego e... Just finish, just finish. Não, 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 não. Stop damage one time, stop damage one time. Stop damage, guys. Stop damage, ok? Viego não tem flash. Kill Viego, kill Viego. Kill Viego, por favor. Kill Viego, kill Viego, por favor. Ok, ok, finish, finish. Ah, é bom. Talia não tem flash, guys. Caramba, ele está lutando Varus. Não, ele jogou muito bem, véi. O Kaká está jogando muito bem, essa partida, juro. Eu vou tentar 1-0, baby. Oh, 1-0, antes do Endergy. Tente, 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 tente. Ah, é bom. Talia não tem flash, não tem flash. Talia não tem flash. Talia não tem flash. Ok, cuidado, cuidado. Eu estou terminando o jogo, eu estou terminando o jogo. Ok, ok. Não luta, galera. Talia não tem flash. Tente, tente, tente. Tente, tente. Volta, 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 volta. Não, não, não. Zeri mora? Não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero te olhar, não. Eu vou morrer, eu vou morrer. Pé, pé, pé. Just back, guys. Tente, tente, tente. Volta, 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 guys. Tente, tente, tente. Tente, tente. Tente, tente, tente. KK, você não vai lá não, KK? Não, acho que não tá bem. Eles vão dar BGG, guys. The Minions, Minions ganha GG. Minions ganha GG. Minions GG, guys. Minions GG for sure. Go, 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 KK. Go, 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 KK. Go, 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 go. Eu vou matar esse de dois aqui. Eu vou matar esse de dois aqui. Eu morro, guys. Eu morro, eu morro, eu morro. Willian, Minions, Minions ganha GG. Willian. Não, 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 não. GG, GG, GG. GG, GG, GG. Go, fucking Minions, please. Please, fucking Minions. Vocês perderam pros Minions! Vocês são horríveis! Vocês são horríveis! Que p*** é essa? Vocês tão louco? Então vocês passam os vozes. Mas quem EninaPS só que vocês viram. eu fiz tutti. Obrigado.